Olá maravilhosas o vídeo de hoje e meio diferente, você vão ver as 30 unhas mais estranhas feitas neste salão de beleza na Rússia, mas antes você poderia deixar seu like e se inscrever no canal para esse vídeo chegar a mais pessoa, então bora assistir! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Beijinhos, até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí